Bora aprender a preparar um bolo de milho delicioso e de liquidificador, hein? Então vem comigo! Oi, gente! Começando um super vídeo aqui no PukinJoy. Hoje a receita é bolo de milho de liquidificador. Olha que legal, receita VaptVupt, daquela que a gente gosta. Vamos lá para os ingredientes? Para essa receita a gente vai utilizar duas latas de milho verde, duas xícaras de leite, três ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, duas xícaras de milharina, meia colher de sopa de manteiga ou margarina e uma colher de sopa de fermento químico. E antes da gente iniciar a nossa receita, já vou explicar para vocês o que é milharina, que pode ter gente aí que não sabe o que é. Gente, é muito fácil encontrar milharina no mercado, tá? Tem na maioria deles, pode ser que muitas vezes você passou desapercebido, tá? Fica ali naquela parte onde tem as farinhas, onde tem os polvilhos, tá? Fica sempre ali pertinho. Nada mais é do que flocos de milho, só que eles são pré-cozidos. Então a milharina vai deixar o nosso bolo ainda mais molhadinho. Olha que legal! Então vamos lá preparar. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma colher de sopa da milharina, tá? Da nossa receita. Com essa uma colher de sopa vai servir para a gente untar a nossa forma. Então você passa ali a manteiga e depois coloca a milharina por cima. Esse truque vai deixar o nosso bolo mais amarelinho e mais bonito. Mas se você não quiser fazer essa etapa, você pode também fazer com a farinha de trigo tradicional. E aí já vamos para o liquidificador, que essa receita é completamente feita dentro dele. Então a gente vai começar colocando o milho, o açúcar, os ovos e o leite. Bate tudo muito bem, tá? E se você não quiser utilizar um milho de latinha, você também pode utilizar ali o milho da espiga do milho, que fica perfeito. Bateu tudo muito bem. Agora a gente vai deixar o nosso liquidificador ainda ligado. Abre ali a tampa com cuidado e a gente vai começar acrescentando a nossa milharina. Não coloca tudo de uma vez, acrescenta aos pouquinhos. Em seguida o nosso óleo. E na hora que a gente for praticamente desligar o nosso liquidificador, você coloca o fermento, dá mais uma batida assim de 2 segundos e já pode desligar. Aí é só despejar na nossa forma que já está untada. E levar no forno pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar o seu bolo aí mais ou menos uns 50 minutos a 1 hora. Ou até aquele famoso teste do palito, né? Colocou o palito, saiu limpo, já está pronto. E depois que seu bolo já estiver pronto, você deixa ele esfriar um pouquinho, tá? E para desenformar esse bolo, é melhor que ele ainda esteja morno, tá? Não é quente, gente. Ele está um pouquinho morninho ainda. Aí você pega ali uma faca, uma espátula, passa nas laterais, no centro e aí é só desvirar que ele vai sair perfeito. E olha que textura incrível ficou o nosso bolo de milho. E como eu sei que você gostou dessa receita super prática, aproveita para dar like, se inscrever aqui no canal e não deixa também de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E se fizer essa receita aí na sua casa, não esquece de tirar aquela foto bem bonita e marcar a gente lá no Instagram com a RobaCookingJoy. Beijo, beijo e até a próxima! Música 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 Música